Boa tarde, 1h52, novo horário, um pouquinho atrasadinho, senão não é Brasil, mas estamos aqui de casa nova e a 1 milhão por hora, vocês já sabem que aqui é trabalho, aqui nós defendemos a população e a hora, na verdade, é a hora que você, consumidor, é respeitado, é a hora que você, cidadão, se faz ouvir pelos órgãos públicos. Então uma tarde abençoada para todos, agradeço a audiência de vocês e quero te convidar para conhecer esse novo estúdio, tomara que você não venha aqui para tratar de problemas e descasos, como nós vamos tratar daqui a pouquinho, mais um golpe de viagem. Eu não aguento mais esse monte de picareta que nós temos no nosso comércio, não é possível, gente, mas vamos ver o VT, vamos conhecer mais uma desventura dos consumidores rio-pretensos. Frustração e sentimento de impotência é o que a empresária Daniele sentiu quando dias antes de viajar, com um grupo de 30 amigos, ficou sabendo que estava tudo cancelado. Foi uma coisa assim, muito triste que aconteceu, porque dentro dessa viagem tinha pessoas que tem condição, como tem pessoas que não tinham condição nenhuma e muitos sonhos quebrados, que nem esse casal de amigos nosso que eu pletaria 30 anos hoje, com a graça de Deus nós vamos fazer uma festa bonita para eles, só que tem uma coisa, é um sonho de ir para uma fora do país, a gente está em amigos, somos todos, é uma comunidade grande de amigos, então o que ela fez não foi só um financeiro, foi mexer no sonho das pessoas. Além do grupo de amigos, outras 70 pessoas que também adquiriram o pacote na mesma agência não conseguiram embarcar e também não foram ressarcidas. Revoltados com a situação, o grupo resolveu fazer um protesto em frente à agência. A polícia chegou a ser acionada, mas ninguém apareceu para dar explicações. Infelizmente, por todo o ocorrido, a gente está aqui tentando respostas também que não foram dadas, inclusive o advogado que é inquilino dela falou que assume o caso dela, mas não deu retorno para a gente, foi até agressivo com a turma e infelizmente essa viagem não pode ser realizada, a gente estava aqui tentando respostas, mas não temos. Parte das pessoas lesadas procurou esta advogada que abriu um processo contra a proprietária da agência por danos materiais. Pedir para eles já irem separando toda a documentação, tanto de e-mails que foram gastos, de provas que foram gastas, e-mails trocados, o porquê que ela alegou, não teve o porquê, ela simplesmente mandou um e-mail ou uma mensagem via WhatsApp e desapareceu. A empresária responde a outros 13 processos. A advogada disse que procurou o representante da agência, mas não houve acordo. O advogado nos recebeu, alegando que ela não estava lá, mas as pessoas parece que viram ela lá, porém ela não nos recebeu, infelizmente tentamos até entrar em um acordo, enfim, não teve contato. Bom, quero agradecer a nossa equipe de jornalismo, que tem nos apoiado, muito bem feita a matéria da Joyce. Agora, veja bem, não é uma pessoa, são várias. Inclusive, recebi aqui, espontaneamente, vários consumidores que estão com a gente no link, já vou chamar eles daqui a pouquinho, para nós conversarmos. Mas olha só, me chama a atenção que é o segundo caso, desde o início da Hora da Verdade, há três meses atrás, já é o segundo caso em São José do Rio Preto e centenas de pessoas envolvidas. Mas agora, para vocês sentirem um pouquinho mais do drama do que esse nosso povo tem passado, população, esses cidadãos têm passado, eu estou aqui no link com a Cris, que está representando um grupo aí de vítimas, né Cris? Boa tarde, Cris, tudo bem? Isso. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui, na Hora da Verdade. Cris, eu sei que tem pessoas aí que tinham lua de mel marcada e a lua de mel não aconteceu, a lua de mel não aconteceu, não aconteceu simplesmente. Eu sei de outros que foram feitos contratos onde ela diz que iria resolver e parece que não foi resolvido. Conta para a gente, Cris, qual é o seu caso e o que mais você pode nos contar de outros casos? Então, o nosso caso é que em janeiro a gente fez o cancelamento da viagem para Punta Cana, na agência Prime, e ela pediu um prazo para a gente esperar o retorno dos cartões 90 dias. A gente esperou o prazo de 90 dias e até agora a gente não teve o reembolso. E ela não dá uma data para a gente, ela não deixa a gente informada sobre o assunto, ela só pede para a gente estar aguardando, mas e não dá uma resposta para nós. E esse pessoal que está aí atrás de você, todos são vítimas também, né? Todos aí são vítimas, né? O grupo de pessoas aí. Isso. Tá, me diz uma coisa, para o pessoal de casa entender. Vocês pediram o cancelamento porque ela disse que não tinha como cumprir, tá certo? Certo, só um momento. Não estou ouvindo direito. Não foi vocês que decidiram cancelar, foi ela. Bom... Não, no meu caso... No meu caso, a gente procurou ela e fez o cancelamento. A gente tem um termo, a gente aceitou a multa de contrato que ela impôs para nós e a gente aguardou o prazo que ela solicitou, só que até o momento ela não entrou em contato com nós, não resolveu o nosso problema. E a gente se sente lesado com isso, porque ela não deu uma resposta para nós até o momento e a gente está aguardando. Olha, gente, eu quero te agradecer, Cris, você, todo mundo que veio aqui no SBT hoje. Aqui é o Espaço do Povo, aqui é a População Elvida, aqui é a TV da Família, tá? Aqui você é atendido, tá? É a nossa entidade, a Soprocon, dá todo o apoio que nós precisamos. Eu vou contar para vocês, gente, eu recebi aqui uma moça, ela acabou de chegar, ela inclusive trabalha até na Prefeitura de Rio Preto, e ela chorou aqui na porta. Ela chorou. Ela com uma viagem marcada no dia 1º de julho, a viagem dos sonhos, e isso que é difícil. Você mexer e destruir sonhos das pessoas. Não é só a questão do dinheiro, é a questão do sonho. Agora, veja bem, eu volto a dizer e passar uma orientação importante para você, consumidor. E vou voltar no assunto, porque no segundo bloco nós vamos falar com um advogado que representa alguma das vítimas. Mas eu deixo aqui uma orientação importante. Quando você faz um acordo, você corre o risco de descaracterizar o processo crime. E esse tipo de comerciante, que não cumpre suas obrigações, que se apropria do dinheiro alheio, esse tipo de comerciante, você tem que deixar a lei criminal cuidar dele. Porque essa turma aí, geralmente, não tem medo de ação judicial, não tem medo de nome sujo. A única chance de ter medo é chilindró. Só chilindró. E depois eu vou voltar explicando a melhor conduta. Mas eu vou mostrar a nota. Tem uma nota aí, gente, do advogado da agência. Olha só, vou ler para vocês. A defesa da investigada, porque é investigada, tem um inquérito, primeiro DP, quero trazer informações para vocês aí de casa. A defesa da investigada disse que só vai se pronunciar após o término das investigações. Então, quero deixar bem claro para a defesa da investigada, que nós estamos aqui de portas abertas, ela pode vir aqui ao vivo, dar as suas satisfações, pode indicar seu advogado, porque aqui nós damos espaço. Se vocês conseguem justificar ou trazer um alento para essas vítimas, venham até aqui, o espaço está aberto, o SBT é nosso, tá bom? Bem, e falando de responsabilidade, vamos falar de quem é responsável. Quero já mandar um grande abraço para os nossos engenheiros do CREA de Rio Preto. Quando eu vou lá, sou muito bem recebido pelo pessoal. Um abração para vocês. Mas olha só. E o recado, olha só. Agora um recado para você que já pensou em tudo que a engenharia faz. Você já pensou o que a engenharia tem a ver com a nossa vida? Olha, é agronomia, a engenharia faz parte da iluminação de nossas casas, cidades, indústrias. Faz parte da produção de tudo, praticamente tudo que você imaginar, tem o dedo de um profissional da engenharia. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta e dá impulso para a economia do nosso país. A engenharia usa conhecimento para melhorar e dar segurança à nossa vida, ao nosso dia a dia. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. É ele quem habilita e orienta os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geossciências. E fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização boa, isso ajuda o engenheiro e é essencial para toda a nossa sociedade. Engenheiro para valer tem que ter CREA. Cuidado com os viadudos aí que vão cair. Ainda bem que tem os nossos engenheiros aí para dar o respaldo, né? Bom, vamos para o nosso intervalinho. Voltamos daqui a pouco e eu vou continuar nesse assunto de mais vítimas dessa agência de turismo. 2h05, uma semana abençoada para todos nós. E olha, gente, você já sabe, anunciar aqui na Hora da Verdade é sinal de respeito e credibilidade com você, consumidor. E olha que bacana, tem que trazer promoção senão não anuncia, hein, gente? Olha só, Doctors, ela está com fechamento esse mês, fechamento mês, está acabando mês, hoje é dia 27. Tem as últimas unidades, atenção, últimas unidades, promoção, que até 12 pagamentos sem juros no cartão. É um ano para pagar. Aonde você vai encontrar isso, gente? É o conjunto sensação, colchão de molas e olha o barato, olha que barato, gente. 12 de 99,90. Eu conheço a mercadoria, eu conheço o produto. Se não for bom produto, não anuncia aqui, ok? Então, gente, liga no WhatsApp, chama no WhatsApp, deixa lá seus dados, deixa seu telefone, que a equipe da Doctors vai entrar em contato com você. O WhatsApp está aí embaixo, tá? É o 17-992-7382-21. Entregas em Rio Preto e toda a região. E tem várias lojas, lojas em Rio Preto, lojas em Mirassol. Você pode comprar pela internet. Tem como comprar fácil, colchão de qualidade. E sabe por quê que é esse preço? Sabe por quê? Muito simples, é loja de fábrica. Quem fabrica tem qualidade, não quer ter assistência técnica e quer ter o nome sempre vinculado com direito e respeito ao consumidor, tá bom? Bem, e eu estou aqui agora, vou receber aqui o doutor Luiz Antônio Catalano Garbi. Ele é advogado e ele vai, ele participa já, ele já defende um caso, já alguns casos, não sei. Doutor, faz favor, vim aqui com a gente. Boa tarde, doutor Luiz, como é que você está? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, você? O doutor representa algumas vítimas já, doutor? Sim, já. Pode entrar para cá, pode entrar para cá, pode chegar mais aqui. Aqui nós estamos em casa, viu? Aqui não tem fã escura. Qual câmera que o doutor vai falar, Renatão? Você está lá no Renatão, vê aquele moço feio atrás da câmera aí? Estou aqui, estou vendo, estou vendo. Você vai olhando ali, vamos lá, vamos lá. Doutor, conta para nós, tem mais vítimas? Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar aqui demonstrando esse fato e nós temos nesse caso aí já várias vítimas, tá? E algumas delas procuraram lá o nosso escritório para a gente representá-las. Certo. O que eu posso te adiantar é que existe um procedimento criminal, tá? Então já tem um processo criminal, né? Sim, já existe um processo criminal onde não foi oferecida a denúncia. Mas é um inquérito? Isso, inquérito. O inquérito 171, famoso 171? Exatamente, está se apurando, está no primeiro DP. Primeiro DP, porque depois que nós acabarmos aqui, eu vou ter uma conversinha aqui ao vivo, né? Com a representante da empresa, tá? Mas eu só, vai ser um monólogo. Mas continua, continua, continua. E fora esse procedimento criminal, existe também as vítimas que estão buscando ressarcimento na esfera cível, tá? Então tem algumas ações já em andamento que buscam o ressarcimento desses valores. Nós vimos aí alguns casos onde as pessoas tiveram um prazo dado pela agência, né? De 90 dias, esse prazo já se expirou. Já acabou. E não receberam até hoje o valor, né? O reembolso do que foi pago. Doutor, pelo que o senhor analisou, mais ou menos, em valores e quantidade de pessoas, quantas vítimas, mais ou menos, em qual o valor aproximado? Só pra gente ter uma noção dessa apropriação até agora ao descumprimento desse contrato. Bom, especificamente com relação a esse grupo, tá? Esse grupo é formado por aproximadamente 110 pessoas. Meu Deus! Esse grupo, porém, a partir do momento que começou a ser veiculado em outras redes, começaram a aparecer outras pessoas que, eventualmente, já tiveram também algum descontentamento com a mesma empresa. Então, acreditamos que, em torno de valores, hoje, estima-se que em torno de meio milhão de reais. Meu Deus! Doutor Luiz, eu quero lhe agradecer, tá? Pelas informações. E vai nos colocando a par. Qualquer novidade, nós vamos acompanhar esse caso de fio a pavio, tá? Quero te parabenizar pelo bom atendimento às pessoas que lhe procuraram, viu? Eu que lhe agradeço. Então, tá. Obrigado, doutor Luiz. Bom, agora é o seguinte. Renatão, fecha aqui que eu quero falar com essa senhora. É Flávia, né, o nome da moça, se eu não me engano? É Flávia. Olha, senhorita Flávia. Primeira coisa, a senhora, você é um pouquinho mais educada, tá? Isso é importante, porque eu li as respostas que a senhora mandou. Quero dizer pra senhora que a senhora disse pra que nós escolhêssemos pautas melhores pra falar. E a senhora disse que ia processar todo mundo, né? Então, vamos lá. Então, se a senhora quer processar todo mundo, então a senhora faça a sua parte. Se a senhora quiser processar nós aqui também, eu, este apresentador, porque eu estou falando a verdade, a senhora o faça. Mas a senhora saiba que a senhora também vai responder. E aqui, nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Eu quero dizer pra senhora o seguinte, é público o processo da senhora. A sua ficha corrida junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo já mostra as suas atitudes, ok? Então, a partir do momento que é público, quero falar pra vocês, vítimas também, pra não ficarem com medo dessa senhora, porque a lei está do lado de vocês. Os processos são públicos, já existe uma investigação criminal em andamento, portanto, não há nenhum problema em vocês contarem pra população, mostrarem quem é essa agência. Diga-se de passagem, ela já está atendendo num lugar propício. Ela já está dentro do escritório de advocacia, porque eu acredito que ela vai precisar muito de advogado, de muita despesa com justiça. Agora, quero resumir uma coisa pra senhora. A senhora tem bons advogados, tenho certeza. Mas eu quero que a senhora consulte o seu advogado pra ele confirmar pra senhora que o crime de estelionato, que hipoteticamente a senhora está respondendo e eventualmente poderá ser indiciada, o juiz costuma colocar na sentença que para a pessoa não ir pra cadeia, pro xilindró, porque esse crime não é cesta básica, esse crime juiz nem vai oferecer transação penal. Pra não ir pra cadeia, não ficar lá engaiolado, o cidadão que é condenado, o juiz condiciona o suprir a pena pelo pagamento das vítimas. Então fica essa dica aí, senhora que gosta de advogado, senhora que gosta de justiça, mas quando a pessoa foi na sua agência, eu duvido que a senhora falou que ela tinha que preparar a mala de viagem e contratar um advogado junto. Eu duvido que a senhora falou isso. Sabe o que eu penso? Esse pessoal que não tem condição de tocar uma empresa, que faz bola de neve com o dinheiro dos outros, tem que pegar o boné, depois vocês me arrumam um boné, viu gente, por favor. Tem que pegar o boné e jogar o boné. E o pior, falta humildade. Se a senhora tivesse humildade, a senhora procurasse baixar a cabeça, assumir seus erros e trazer as pessoas pra perto de si e cumprir o que coloca no papel, a senhora não precisava ameaçar ninguém. É vergonhoso, a senhora está errada e a senhora ameaça as pessoas ainda. E ninguém contou, eu li, eu vi o e-mail que foi enviado pra minha produção. E quero que a senhora saiba que nós não estamos preocupados aqui com pauta. Nós estamos preocupados aqui, ó, com isso aqui, com justiça, com lei, com defender quem precisa. Tá bom? É isso que nós estamos preocupados. E o caso não vai parar por aqui. Produção, eu quero falar com o delegado deste caso amanhã. E quero também amanhã, lembra o tal de Fernando? Tem outro aí, tá? Tem o tal de Fernando. Que marcamos uma audiência no Procon. Eu tenho um vídeo aí do diretor do Procon, que o dito cujo não foi lá. Não vai dar pra colocar hoje, a produção amanhã. Derruba o que tiver aí pra amanhã, porque eu quero amanhã tratar dessas agências. Dessas duas. Dessa senhora Flávia, tá? E desse senhor Fernando. Nós temos que começar a separar o joio do trigo. Porque tem muita empresa séria em São José do Rio Preto. Muita agência honesta, que tá perdendo cliente pra esse tipo de gente. Que não respeita a lei, não respeita o consumidor. E que precisa do martelo da justiça, batendo com força. Temos que eliminar do comércio. Quero lembrar vocês que eu sou advogado, gente. Eu sei o que eu falo. O que eu tô falando aqui, eu posso falar. Eu não sou bobo, tá? Eu não nasci ontem. Bom, e amanhã? Amanhã, nossa Praça do Povo. Ela voltou, o pessoal pediu. A Praça do Povo voltou, o cenário tá prontinho aqui. Coisa mais linda. Então, você que tá com um problema, você que tá sofrendo, se sente lesado, prejudicado. Passaram você pra trás. Você tem seu espaço de volta, que é a nossa Praça do Povo. E você vai acabar conhecendo esse estúdio maravilhoso. Conhecendo essa estrutura maravilhosa. E eu quero encerrar. Quero encerrar hoje, parabenizando o nosso diretor geral aqui, o Super Barreto. Foi mais um ano de vida. Parabenizando a família Destro. Foi esse seu João Destro, uma graça de pessoa muito simples, muito humilde. Que é a pessoa que leva isso aqui, carrega dentro do coração. Obrigado por ter nós aqui junto. Fico muito feliz. E hoje é dia de festa aqui no SBT. A paz de Deus. Até amanhã, ao vivo com vocês. Beijo no coração. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT. E hoje é dia de festa aqui no SBT.